Música Para qualquer pessoa Que realiza A força que tem Uma paixão Eu quero um novo começo De era De gente fina, elegante E sensora Com a verdade Pra dizer mais sim Hoje o tempo Voa Escorre pelas mãos Mesmo se se sentem Não há tempo Que vamos de amor Vamos viver O que é pra viver Vamos nos permitir Eu quero que